Hoje eu estou aqui num lugar muito especial em Batatais, preparado pra você que quer cuidar da sua beleza. Estou aqui em Maison Vivá. A gente criou um lugar pra bem-estar e saúde e beleza. E a nossa ideia foi fazer vários espaços que se integrassem e as pessoas pudessem transitar por esses espaços, cuidar da beleza, cuidar da saúde mental e corporal. Tem espaços de relaxamento, de spa, tem salão de cabelo, tem bistrô, vários espaços. Sala de noiva, maquiagem, infinitos espaços que a pessoa pode circular e passar o dia aqui com a gente. É um spa urbano, o conceito de um spa urbano. Minha especialidade é a área de uma terapia. Eu trabalho na parte de spa. Toda técnica que engloba o spa é o que atua. As técnicas orientais chinesas, como shiatsu, reflexologia rodal, massagem mix, massagem clássica, pedras quentes. Englobando, inclusive, o ofuro, a jacuzzi e sauna. Tudo dentro do spa, quem comanda sou eu. Em mais um ambiente aqui em Maison Vivar, Adriana, qual é a sua especialidade? Eu sou a cabeleireira aqui da Maison Vivar. Minha especialidade é trabalhar com óleos essenciais, as hidratações com óleos essenciais. Quais são as tendências hoje? As luzes platinadas, as caramelos e o efeito tartaruga, que está todo mundo usando. A minha especialidade é a hidratação e a esfoliação da cutícula. Porque a cutícula, às vezes, você vai retirar e ela fica despeladinha, fica arrebitadinha. E com a hidratação e a esfoliação, você tem uma unha que dura mais tempo e com mais saúde. Todos os nossos produtos são naturais, os esfoliantes, os cremes para hidratação, os escaldapés, spa dos pés. Nossos óleos secantes são com óleos essenciais, nossos esmaltes também. Temos muitas marcas importadas, anti-alérgicos, que ajudam bastante na cutícula. Jéssica, qual é a sua especialidade? Que espaço é esse? Eu sou esteticista e essa é a sala de tratamentos corporais e faciais. O que é oferecido aqui? Aqui a gente faz estética corporal para tratamento de celulite, gordura localizada, faz a drenagem para inchaço corporal. A gente usa os aparelhos, que é a radiofrequência, a endermologia. O que exatamente você está fazendo com essa cliente? Na Mariana eu passei a máscara de ouro, que ela serve para nutrir, para hidratar e dar uma luminosidade na pele. Fale mais sobre esse serviço que você oferece, o Dia da Noiva. O Dia da Noiva, a noiva pode vir passar o dia inteiro, um período do dia, ela vai fazer todos os procedimentos de spa que ela quiser. A gente faz um pacote personalizado para cada noiva, ela pode escolher o que ela mais quiser. Então tem as terapias de spa que ela pode estar fazendo, as terapias corporais, faciais, pode fazer a maquiagem, o cabelo. Ela pode ter um espaço de integração com as madrinhas, junto ao bistrô. Pode almoçar aqui, pode lanchar aqui. Cada noiva pode ter o dia de noiva que ela sempre sonhou. Tem sauna, spa, jacuzzi, esperando por ela. Onde é localizado o Meso Amibá? Fica aqui no centro, próximo ao antigo SESI. Nós ficamos na rua Carlos Gomes, 455. Fica bem próximo à praça da Matriz. É fácil acesso, fácil estacionamento. Dá para vir tranquilo e passar o dia aqui. Fica bem próximo à praça da Matriz. Fica bem próximo à praça da Matriz. Fica bem próximo à praça da Matriz. Obrigado.